Música Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Aronsoi, IPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui galera com o nosso projeto Final Fantasy XII E seguinte, nesse vídeo, vou mostrar aqui os equipamentos que eu vou mostrar pra vocês como se pega Eu já até peguei já na verdade, mas eu vou mostrar eles aqui pra vocês verem, tá? Blood Sword eu mostrei no vídeo passado, tá? Vou mostrar, é... Você tem que fazer um Steel, tá? Mostrei no vídeo passado, no vídeo passado mostrou, né? Mas aqui eu vou mostrar qual o inimigo, se você quiser ver, eu mostrei no vídeo passado, não vou mostrar Vou mostrar agora a Dermonsbane e a Broadax, né? Que é esse machado aqui, nada demais, mas é bom a gente mostrar Também vou mostrar a Lamiast Tiara, como é que a gente consegue pegar É um... muito bom esse elm aqui, cara Muito bom mesmo, tá? Vamos lá, primeiro vamos começar do início Vamos pra cá E eu mostrei pra vocês uma área secreta Que a gente abriu ali E a gente tá indo lá agora Seguinte, é... O que eu aconselho vocês a fazerem Faça que nem eu fiz no vídeo passado Abra essa área aqui Pra quem não sabe como abre essa área É só você vir aqui e mexer na joia aqui na frente Essa joia que ficava aqui Eu já peguei, né? Agora vou pelo outro lado E automaticamente vai abrir essa passagem aqui pra gente Aqui pelo lado Tanto um lado, tanto o outro Tô indo pelo outro lado só pra mostrar pra vocês Salva o jogo lá fora E você entra aqui pra pegar o baú Lembrando Existe uma probabilidade É, a galera tá acostumada aí Tá até chateada comigo Existe uma probabilidade de ter o baú E existe uma probabilidade de ter o item no baú Ó, você vê que eu mostrando aqui Eu já tô do lado de fora do mapa Tá vendo? Uma área secreta Ninguém tá vendo ali onde eu tô passando Não tem no mapa Então, como eu tava falando Existe uma probabilidade de ter o baú E do item no baú Então, ou seja Você vai salvar Você vai vir aqui Eu consegui isso aqui Na terceira vez, galera Eu consegui Deu bom Tá? Evidentemente Como eu já peguei De repente não tá nem mais o baú lá Tá? Eu vou até ver isso aqui Geralmente quando eu pego Eu não volto aqui pra ver se o baú tá Eu tô fazendo isso pela primeira vez Né? Eu salvo Eu entro aqui várias vezes Peguei o baú Não volto mais aqui Não tem necessidade de eu voltar Então, eu não sei se vai tá o baú aqui Mas eu vou mostrar exatamente aonde ele fica Beleza? Chegando aqui Vou botar assim pra vocês entenderem direitinho Tem como a gente ir pelo lado Ou pelo outro Só que eu vou por aqui Vou fazer assim pra gente ir rápido Tá? É um... Uma escadaria aqui Se você olhar no mapa aqui, ó A gente tá pelo lado de fora Não tá nem... Não tem essa parte No mapa Tá? É uma parte secreta Esse inimigo aqui Dá pra você roubar dele A Bloodsword Tá? Ou se você fazer um shine dele aí No vídeo passado Nem precisei fazer um shine Ele dropou Facilmente Vai ter essas velas aqui Caindo aqui Tá? Também bem tranquilo Nada, nada, nada demais E... O baú fica aqui, galera Aqui Como eu já peguei Ele não aparece mais Tá? Mas eu vou mostrar aí pra vocês Eu vou mostrar aí pra vocês É... Vou dar um cortezinho no vídeo daqui a pouco E eu mostrei Deixa eu só mostrar aqui pra vocês rapidinho Eliminar essa galera toda aqui E aqui é bom você pegar assim a galera É muito bom O que é o conselho? Pra você fazer shine Aquilo que eu falei Não pegue esses... Existem quatro níveis Já falei De shine Desse saquinho Moedinha de prata Moedinha de ouro E o sol Vai fazendo aqui Vai indo Vai voltando Até Você conseguir Né? É... Vamos aqui nos equipamentos É... A Brodax Né? Você consegue pegar com as velas Você fazendo shine Tá? O Bloodsword Você consegue fazer steel No... No inimigozinho voador Tá? E a Demon's Bane Você consegue pegar no baú aqui Poxa Rodrigo São armas mais fracas Do que a gente já tem Sim São armas mais fracas Mas se você não conseguir o pegar É uma boa dica Tá? Pro nível aí É... Sei lá Vale a pena Tá? Agora O que eu aconselho bastante mesmo Você fazer É pegar a Lama e a Chiara Eu vou dar um corte no vídeo Eu vou mostrar aí É... É... Eu pegando Né? O... O item Na verdade Já vai só aparecer Só eu já Pegando mesmo Que eu já tinha pego E mostrar pra vocês aí Então segura aí Que eu já volto Tá aí galera Demons Bane Mostrar aqui pra vocês Rapidinho 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 Deixa eu ver se eu consigo Equipar aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Tá lá embaixo Tem que Vim aqui no Licenses Aqui Pera aí Deixa eu ver onde ela está Aqui ó Não é uma Espada melhor que tenha Mas caso você não tenha pego Acho que eu falei É uma Boa espada Tá Deixa eu mostrar aqui Tá novo Mostra ela aqui Deixa eu Pegar algum inimigo Aqui Pra gente Tentar visualizar a espada Rapidinho Pera aí Aí Beleza galera Eu vou dar um corte No vídeo aí Já volto Bom Vamos só Finalizar aqui Pra gente ver Nem adiantou Balfir não deixou Então já volto aí Segura aí Beleza galera Voltando aqui Vou mostrar agora A Lâmia Chiara Tá Tá com baixo aqui Quase não joguei com baixo Vou dar uma moralzinha pra ele Que é esse Lâmia Chiara Que a gente tem pegado Um inimigo raro Então A Rari Game Que tem aqui Vamos lá Vamos entrar aqui Vou mostrar pra vocês Exatamente Como a gente tem que fazer Pra pegar É excelente Esse item Vale a pena Se você não tiver pego Se você já tiver pego As armas Eu não aconselho nem Você pegar essas Mas Só título de curiosidade mesmo Caso você queira pegar Agora Essa Chiara Vale a pena Eu peguei uma Tá Agora eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai fazer Pra pegar É Tentar pegar mais uma Né E esse inimigo aqui Esse inimigo raro Na verdade Ele também pode dropar Uma arma De fogo Ele vai aparecer bem aqui Tá Como é que a gente vai fazer Rodrigo A gente precisa Matar Ah Mostrar onde eu estou Né Onde eu estou É importante Tá Matar 12 desse inimigo Aqui 12 tá Tô indo com baixo Aqui pra gente Mostrar aqui pra vocês Como é que é Vamos lá Galera Tá perguntando Rodrigo Como é que você faz Pra acelerar o vídeo Galera Eu acelero no Sony Vegas Tá Eu acelero no Sony Poxa Rapidinho aí Não O máximo que eu consigo Apertar o Tab Aqui ó Ó No Tab Não Aqui não Aqui não Isso Não pode se matar Esse Só posso matar Esse daqui Só que eu vou tirar o Tab Porque aqui eu preciso Tá bem concentrado No que eu vou fazer Cadê Isso É isso aqui Entendeu A única coisa que eu faço É apertar o Tab Ele acelera um pouquinho Tá Mais ou menos 100% aí Mais ou menos É o que eu faço Beleza galera Então nessa parte aqui Eu vou fazer com vocês Como o vídeo vai ficar um pouco curto Eu vou mostrar pra vocês E vou pegar uns baúzinhos Que tem aqui em cima Tá Vou pegar uns baúzinhos Que tem aqui em cima E Eu podia fazer assim ó Fazer um pouco mais rápido Às vezes eu confesso que eu faço isso Mas eu só aperto o Tab No emulador Ele me ajuda um pouco assim Beleza Aqui não tem nenhum item Isso acontece Por que Rodrigo isso acontece? Porque simplesmente Eu tô sem O Libra né Deixa eu diminuir aqui Pra ressuscitar ele aqui Pera aí Com 92 points Ressuscita aí Beleza Beleza Vamos lá Fran Van bate aqui Deixa eu pegar O meu amigo E Vou dar um cura nele Beleza Beleza Matamos os 5 Então eu não preciso Do Van aqui Só que eu vou tentar Equipar aqui Pra vocês não fazerem Como eu fiz Deixa eu ver se eu tenho o Libra Aqui Vou tentar equipar aqui Acho que eu não tenho Seria aqui Você mesmo Vambora Vambora Então fiquem espertos aí Né Precisamos pegar 12 Então vamos lá galera Eu vou Acelerar Não pegue as velas Tá Ó Tem um aqui Só pegar esse aqui Pegar ele aqui Vem Vem pra mim Beleza Tem 6 de cada lado Então vamos lá Vamos acelerar Beleza Galera Eu já peguei 12 O que eu vou fazer aqui agora Tô com gambit De Estil né Estil Estil Beleza Vou botar todo mundo Pra roubar Ó Deixa eu ver se ele já tá ali Você matou 12 daqueles inimigos voadores Ele já vai aparecer ali Beleza Venha preparado aqui Evidentemente Vamos tentar roubar aqui Demora um pouquinho É o Barmoo Vamos ver Vamos ver quanto tempo demora Da outra vez Acho que demorou um tempinho Uns 2 minutos 3 minutos aqui roubando Vamos ver se eu consigo roubar mais uma vez Você matando ele Também dá uma arma de fogo Mas acho que nível 22 se eu não me engano Nada demais não Se você tiver pego A penúltima arma de fogo Não tem necessidade de você Pegar essa aqui não Aí Lame a tiara Peguei aqui Beleza Já vou mostrar pra vocês já Agora deixa eu fazer aqui logo Vamos matar logo ele Tem nosso amigo Baixo Ele tá com Blinds Blinds Tá errando tudo Mas ele vai acertar já Beleza 4 mil e pouco ele acertou Beleza Morreu Então ele pode dropar Esse revolver Mas nada demais Nada que você se desespere aí A lame a tiara Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu vou botar ela na Fran Por quê? Porque ela aumenta A resistência à magia Dá mais poder de magia pra ela E dá mais vitalidade Apesar de diminuir o poder de ataque Só que ela é mais a curandeira do grupo Aqui eu vou tirar o Não vou alterar o poder de ataque do Balthier Mas eu vou diminuir E vou botar nela Beleza Aí no Balthier Vou deixar do jeito que tá mesmo Se você quiser aqui O Gold Helm Já vai já pro Baixo E aqui o Lambert Hatch Já vai já pra Ash E o Soul de Escape Bom Beleza Seguinte É Mostrei aqui pra vocês Aqui em cima Opa Pausa não Aqui em cima Apertei o botão errado E aqui eu já peguei Todos os baús Como eu mostrei pra vocês Vou vir nessa área E vou vir nessa área Que eu não vim ainda Tá Se eu encontrar Se eu encontrar algum baú importante Eu já dou uma pausa no vídeo Já mostro aí pra vocês Mas eu vou fazer toda a área Que eu não fiz Eu vou fazer agora Tá vendo? Tudo que tá em escuro ali Eu não fui ainda Então eu vou fazer Agora Beleza? Evidentemente Que eu não vou Mostrar isso pra vocês Só se realmente Eu pegar um baú Importante Então vamos lá Vamos que vamos Segura aí Eu já volto Galera Aqui nesse balco Aqui Costuma ter Ahn O de Needle Costuma ter Bota Pra evitar Que você Pegue óleo Tá No vídeo passado O Baixe Vídeo passado não Passado aqui O Baixe Ele ficou com óleo Tá Ó Você vê que ele tá Com óleo aqui ainda Tá O que que isso faz? Isso quando a pessoa O teu inimigo usa Fire Potencializa o valor do dano Tá Então aqui As vezes você encontra Tá É Essa Bota aí Na verdade Tá Vamos lá Eu vou dar outro corte aí No vídeo aí Caso você queira Cara Nada demais Nada que vai te prejudicar Se você tiver no nível Que eu tô Ah Rodrigo Eu não peguei Pô Tá O que eu aconselho muito Você fazer aqui Quanto isso eu vou Fazendo aqui É você fazer É Pegar a Lama e a Chiara Se você quiser pegar Mais três Fica à vontade É muito bom Tá Eu peguei duas Como eu mostrei pra vocês Aqui Tá Mas no mais É Bem tranquilo mesmo Vamos lá Vamos pegar aqui Outro corte aí Já volto Beleza Beleza galera Só Vindo aqui de novo Mostrando aqui pra vocês O baú Tá Alguns baúzinhos Tava faltando Eu pegar E Mostrar aqui também Que eu já Passei por Todos os locais Aqui Tá Aqueles baús Eu achei nessa área Agora o baú Eu achei nessa área Aqui Fica mais ou menos No mesmo nível Tá Então Só recapitulando aqui O que a gente pegou Né Vamos ver aqui Equipamento Foi a Broadax Dermosbane E a Bloodsword Tá Armas Razoáveis Né Mas o mais importante Que eu acho legal Vocês pegarem É a Lama Lama Estiara Tá Que eu acabei Botando aqui Na Friend E no Van Ok Então Tô encerrando esse vídeo aí Galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou Acabar aqui De matar Todo mundo aqui Da área Aqui Tá Então é isso aí Não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente Deixe seu like Muito obrigado De coração Valeu Um abraço